O Largo dos Caminhos de Ferro de Moçambique, na cidade da Beira, acolheu esta quarta-feira o velório do líder da Renan, Afonso Lhacama, que perdeu a vida no passado dia 3 de maio na Serra de Gorangosa. Foi uma cerimónia muito concorrida, tanto por parte dos representantes do governo, corpo diplomático acreditado em Moçambique, sociedade civil, membros e simpatizantes da Renan. A mesma contou com a presença do chefe de Estado, Felipe Nus, que na ocasião começou por enaltecer o papel do líder da Renan na busca de soluções para o estabelecimento da paz efetiva no país. O chefe de Estado disse, por outro lado, que a morte prematura do líder da Renan não pode constituir o revés para o processo de paz em Moçambique, uma vez que já foram dados passos significativos neste sentido. Quero reafirmar que iremos prosseguir a obra que juntos iniciamos, isto é, a construção da paz e o reforço da democracia através do aperfeiçoamento da descentralização e desconcentração. Reafirmo a minha disponibilidade de continuar com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social dos militares da Renan já iniciada. O fecho deste dossiê será sempre considerado uma obra coletiva dos moçambicanos, uma obra para a que Afonso de Acama contribuiu aqui ao final dos seus dias. A sua colaboração no processo de paz mantém-se viva em mim. A sua voz não se desvanece quando telefonicamente falamos no passado dia 11 de abril e ainda ecoam em mim as suas palavras. Passo a citar. Presidente, mesmo que haja dificuldades ou obstáculos, nunca cortemos os laços de entendimento, o processo de paz não pode falhar. Citei as palavras do Afonso de Acama. No entanto, o presidente da República, Felipe Inhus, prometeu dar seguimento ao processo da descentralização como da reintegração dos antigos guerrilheiros da Renan nas Forças e Segurança de Moçambique como forma de honrar o compromisso assinado com Afonso de Acama. Com Afonso de Acama mantive um diálogo próximo e intenso. Nessa interação pessoal, procuramos sempre aproximar os moçambicanos em defesa dos interesses comuns que nos fazem ser nação. Soubemos definir em cada passo que aquilo que nos podia unir era mais forte do que o que nos separava. Nesse processo de diálogo, houve momentos de discórdia, de tensão e de muita pressão. Aprendemos a respeitarmos-nos e a reconhecermos-nos como irmãos que partilhavam o mesmo destino. Esse destino chama-se Moçambique. Ambos sabíamos que não havia senão uma escolha enquanto compatriotas. E essa escolha chama-se paz. Quando a solução das nossas discussões tardava, quando essas demoras exigiam a minha serenidade e paciência, recordo-me do seu apurado sentido de humor que nos ajudava a aliviar a tensão do momento e vislumbrar novos caminhos. E por fim, o Presidente da República apelou aos membros da RENAM no sentido de terem serenidade suficiente nas discussões sobre o processo da paz.